Olha a situação da minha varanda Olha a situação da varanda como tá É a primeira tempestade de neve desse ano E é claro que eu vou lá fora mostrar a vocês um pouco Da bagunça que tá a cidade Eu não vou ter condições de andar muito Porque realmente assim, vocês vão ver É muita neve Mas eu vou tentar mostrar a vocês e também ver um pouco Afinal, não é tão comum assim a gente ter tanta neve Pelo menos aqui em Toronto Vamos lá Bem, chegando na porta aqui já dá pra ter uma noção do que espera, né? Isso se o superintendente não limpou a neve lá fora Mas, vamos lá Tá aqui, ó Dá pra pelo menos abrir a porta É, alguém já passou aqui também Por isso que tá Ainda nem pra ver esse carro Olha isso aqui Olha quanto tá de neve E ainda tá nevando Olha a situação da minha rua Ninguém sabe mais o que é estrada Ninguém sabe o que é calçada Mas eu vou Continuar Vou desistir não É bem difícil andar nessa neve Imagina você andando na praia Com aquela areia bem fofa Né? É um ótimo exercício Mas é difícil Olha Olha isso, bicho É Coisas que você vê no Canadá Não é muito comum, tá? Ter dias como esse Com essa quantidade toda de neve E com tudo isso que tá acontecendo É Eu diria que assim Cada inverno Pelo menos Uma ou duas vezes Acontece Tem esse Essa tempestade de neve E o frio tá tão grande Que eu tenho que deixar o celular recarregando Se não Morre Eu já caí Na neve Não foi num dia como esse Foi num É Foi num dia que Nevou Bastante Não como hoje E logo depois da neve É Choveu Então congelou tudo E daí quando eu fui atravessar a avenida Escorreguei Desloquei meu ombro Ombro esquerdo Aquela dor não Jamais eu vou esquecer Foi um Uma das Piores sensações Na vida Literalmente meu ombro Saiu assim Foi terrível O governo Anunciou Através De todas as emissoras Pelo menos as principais emissoras Pediu pra o pessoal Não sair de casa É Não ir pro trabalho Trabalha de casa Mas como eu vou andar Só um pouco aqui nessa avenida Então tá tranquilo Mas show do cuidado é pouco Porque além de estar muito frio O risco de você cair na neve Se machucar O trânsito O transporte público Por exemplo Tá parado Não tem ônibus Não tem metrô Não tem trem Então tá tudo parado aqui O trânsito Bem lento Não tem como As carros andarem Com tanta neve Mas eu queria deixar aqui registrado Que não é o inverno inteiro Todo dia do inverno Que é assim Desse jeito Se conseguir limpar Olha o cara limpando Esse trânsito Eu tô limpando A neve Nas estradas Até a situação melhorar um pouco Por mais que a prefeitura Passe com esses caminhões Jogando sal Mas é tanta neve Que o sal não tem Não consegue Dar conta De tanta neve Olha a situação desse carro Aprender a conviver Com determinadas situações Senão você não vive Então pra morar aqui no Canadá Por exemplo Você tem que Se acostumar E saber que Não é sempre assim E tentar aproveitar O máximo que pode Existe como esse Eu estou indo Do Richmond Eu comecei a 1h30 Então tem no subwoofer Não tem no subwoofer Não tem no bus Não tem no tren Vem vindo ao Canadá Vem vindo ao Canadá Perfeito É isso aí Bem vindo ao Canadá Ele falou que está vindo De 4 estações acima Já está A mulher caiu ali Vocês viram Já está A 2h andando Porque querendo ou não Você não tem como andar rápido Numa neve dessa E ele falou que está Já está 2h andando Não tem metrô Não tem transporte público E ele falou Bem vindo ao Canadá É isso aí Eu costumo dizer que Envelhecer aqui no Canadá É muito complicado É mais complicado Do que Envelhecer em outros países Porque situações como essa Acontecem E fica difícil a locomoção Como essas pessoas Podem sair de casa Para ir no supermercado Ir no médico Falando em médico As consultas São São remarcadas Em dias como esse Todas as consultas São remarcadas O que acontece Em dias como esse Que até o próprio governo Pede para todo mundo Ficar em casa É A galera Os trabalhos Enfim Liberam Lógico Nem todos Por exemplo Se você trabalhar Num café Vai ser difícil Liberar A não ser que seja Pior que isso Mas enfim Mas a maioria dos trabalhos Principalmente Os de escritório Liberam Os Seis profissionais Para trabalharem De casa Porque não tem como Tá vendo Os caminhões passando Nas estradas Limpando a neve Jogando sal Bem Eu vou ficando por aqui Antes que a minha bateria Mais uma vez Vá para o Beleléu E espero que você tenha gostado Do conteúdo Dessa semana Que você tenha gostado Divesse esse temporal De neve Esse snowstorm Que aconteceu aqui em Toronto E não se assusta Tá com o Canadá Isso aqui Como eu falei antes É uma vez ou outra Que acontece Um temporal desse É um país lindo Frio Como vocês podem ver Mas lindo E que vale tanto a pena Seja visitar Seja Morar Seja o que for Thank you Então deixa eu passar aqui Então É isso Vou ficando por aqui E até a próxima Tchau Tchau